Vamos de moro a moro aqui, que eu acho que tem grandes chances de ser uma das maiores lavadas da história deste programa. Não sei se estou sendo pessimista demais. Brasileiros contra europeus da Liga dos Campeões. A gente colocou um time só com brasileiros, que disputam a Champions. E um time só com europeus, que também disputam a Champions. E aí, como a gente está, de alguma forma, início de temporada, ainda europeia, não é tão início-início já, mas ainda é a fase inicial, e a gente teve lesões, a gente vai tentar achar um critério aqui, que é o critério Víctor Sérgio Rodrigues. Que é, tem um jogo para salvar a humanidade amanhã, quem você escala. E aí a gente vai fazer a votação. Eu acho que vai ser chocolate. Mas, foda a vinheta para a gente ver. Vamos começar com os goleiros. O Bruno Formiga Ederson ou o Ter Stegen? É, aí complicou, né? Quando eu olhei ali a camisa do PSG, eu falei, vamos meter um Donnarumma aqui, vai ficar bom para nós. Mas não, né? Porque o Donnarumma, na boa, não está salvando nada, né? Se botassem o Donnarumma aqui, a gente ia xingar a produção, porque ele não tinha nada que está aqui. É, é que depois eu lembrei que eu estou com uma questão de problemas com os critérios do programa, e qual é o tema, né? O último, inclusive, precisou de edição. É, mas aqui é o Ter Stegen. Um beijo para o Ellison, mas... Se fosse o Ter Stegen ou o Ellison também? Sim. Ah, o Ter Stegen hoje eu acho que ganha de qualquer um. Tá bom. Para você, Vessi? É, também. O Ter Stegen, inclusive, o Nagelsmann mandou uma carta para o... Uma carta, ou conversou, acho que eu conversou com o Neuer para dizer, ó, você hoje é banco e... Você mandou uma carta, ele voltou aos anos 50, né? É, mandou uma mensagem e falou, você hoje é banco na seleção e vai até perder a faixa de capitão. Então, por causa do Ter Stegen. Chupa nóis. É Ter Stegen. É, Militão ou Koundé? Militão ou Koundé? De novo, lembrando que a gente vai usar o critério salvar a humanidade, porque o Militão, por exemplo, se machucou. Se machucou, tá fora, né? Eu vou de... De boa parte da temporada. Eu acho que, no geral, cara, hoje, por enquanto, eu acho que eu vi mais do Militão. Vou votar no Militão. Muito bem. E você, Morfiga? É, imaginando... É, se tivesse apto, eu iria de Militão. É. É que aí a gente tá meio que indo... Enfim, não sei se vai ser justo isso aqui, mas é o que temos para o momento. É, é o geral, né? É, Marquinhos ou Rubem Dias? É, vai... Cara, assim... É que o momento do Marquinhos tá embaçado, né? E o Rubem Dias voltou a jogar bem e tal. Assim, se a parada é pra amanhã, eu vou de Rubem Dias, mas assim, eu acho que também não dá pra jogar no lixo. A gente discutiu esses dias muito sobre se continua a ser convocado ou não continua. Cara, eu acho que com algumas figuras de seleção, as rupturas, elas não podem ser feitas, assim... Não convoca mais. Tipo, eu vi que ela não convoca mais o Casemiro. Gente, o cara era capitão da equipe, ele vai deixar de capitão a não convocado, é loucura, pô. Ele pode virar reserva, mas não ser convocado é meio forte, né? É, e aí eu acho que é um setor tão bem inteiro que você vai mexer, né? Se você resolve não convocar mais o Marquinhos. Mas, dito isso, é Rubem Dias. Tá. É Rubem Dias também, velho? Acho que sim. Acho que o Marquinhos, a continuar, assim, jogando no nível que ele tá nessa temporada por mais tempo, talvez você comece a pensar se realmente ele deve seguir convocado. Hoje, eu iria de Rubem Dias. Boa. É Gabriel Magalhães ou Rüdiger? Gabriel Magalhães ou Rüdiger? Assim, eu sou um cara que eu questiono muito o Gabriel Magalhães há algum tempinho, né? Inclusive, dizia que no Brasil acho que ele é mais elogiado do que a média das atuações dele pelo Arsenal, por exemplo, merece. É, porque acho que ele deixa algum de a desejar, acho que o Rüdiger não é nada maravilhoso, mas acho que é mais, acho que é consistente. Depois, desde que ele saiu da Roma, ele virou consistente. Na Roma, ele também dava alguns sustos, então vou de Rüdiger. Eu acho que o Gabriel Magalhães, nessa temporada, merece mais elogios do que na anterior, que eu acho que as pessoas estavam mais empolgadas, assim. Você, Fulmino. É, eu acho que se a parada é pra amanhã, eu vou de Gabriel Magalhães, que pra mim, inclusive, foi o melhor jogador da seleção no fogo que se salvou aí das duas rodadas contra a Venezuela e o Uruguai. É, não sei. Contra o Uruguai, acho que ele não foi bem, não, cara. Inclusive, ele falha do segundo gol, mas, enfim. Ele forma meio bizonha ali. É um... Dois contra um. Ali, naquele lugar, não dá pra ele tomar. Com o cara pressionado pela linha de fundo? Não, então. Dois contra um. Naquele lugar, que o jogado estava acontecendo. No geral, acho que se você for botar quem escapou, foram ele e o Ederson. E o Ian Koo. E o Ian Koo. É, eu vou de Rüdiger aqui. Eu acho que o Gabriel Magalhães... Acho que essa temporada é melhor do que a anterior. E aí eu tô com o Vester, acho que ele tinha erros importantes na temporada anterior ainda. Mas, ainda vou de Rüdiger. Acho que eu vi... O auge do Rüdiger, pra mim, ainda foi melhor do que o do Gabriel Magalhães. Então, eu vou de Rüdiger. Caruso Augusto ou Théo Hernandes? É, mas o Théo Hernandes também, defensivamente, tem aprontado. Mas, no geral, é bem mais lateral. Eu vi, eu já falei isso antes aqui, mas tem um compilado de gols que o Milan toma da Inter, que é constrangedor pro Théo Hernandes. Na sequência das derrotas seguidas. Mas é o Théo Hernandes ainda. O Caruso Augusto não é nem titular. Ainda tá vendo aí, vê se é titular do time dele. Então, acho que é difícil a gente até... E a briga é ruim, né? Porque é com o Dimarco, que é uma entidade lá na Inter. Super opinar sobre o Carlos Augusto. Eu até ainda tenho um pouco de dificuldade, vou ser sincera. Acho que a gente viu pouco dele ainda pra conseguir... Puta, tem uma mega opinião aqui. É, Théo Hernandes ou o Carlos Augusto? É, eu acho que o Théo Hernandes, ele... Na reta final da temporada passada, acho que ele já tinha caído de produção. E, nesse ano, ele não começou no nível como ele começou a temporada passada. Talvez, se fosse Caio Henrique e Théo Hernandes, eu votasse no Caio Henrique. O Carlos Augusto, eu vou votar no Théo Hernandes. É, Casemiro ou Rodri? Pra gente começar o nosso meio. Hoje, Rodri. A gente não tem muita discussão hoje, né? É, hoje não tem como. É, assim, acho que o Casemiro entrou muito na discussão por conta da data FIFA e dos Anistosos com a seleção brasileira. Mas a temporada do Casemiro é boa? No United não é boa. Não é boa. Não, não, mas eu só não concordo que a galera tem falado, ah, ele tá fora de forma, tá, não sei o que. Agir assistindo de placa. Viu um jogo lá da Premier League e falou, cara, ele tá com o mesmo shape. A questão é que Buxa Chuda ele sempre foi, né? Sempre. Ele parece o Fofão, né? Especialmente na volta de temporada. Ele sempre parece estar voltando. Mas eu acho que a questão não é física. Acho que a questão da temporada dela, acho que a questão da temporada dele é que ele tem feito alguns gols, né? Ele tem feito alguns gols e aí parece que... É aquele negócio, né? Quando o defensor faz gol, quando o cara, assim, você dá uma inflada, mas a temporada dele não é boa. Ou, inclusive, às vezes, tem gente pedindo pra ele sair do time no United e de tudo, não é boa temporada, não. E a gente, nós três aqui, acho que pensamos que André deveria ser titular na seleção, né? Eu acho que é isso. Pelo menos já ter jogado mais do que 10 minutos em 4 jogos. Bruno Guimarães ou Bellingham? É, agora a gente tá falando do Bruno Guimarães contra o melhor jogador do mundo na temporada, se a gente for fazer o recorte de agosto pra cá, então é... Inclusive pela seleção, né? É, ele foi... Cara, eu tava vendo o Fabrício Romano fez, na temporada dele, os men of the match. O Bellingham foi praticamente men of the match em todos os jogos que ele jogou. É isso. Na Champions foi nos dois, no jogo agora da Inglaterra a mesma coisa, nos jogos do Real lá em La Liga a mesma coisa, é bizarro. Bizarro, né? Ele tá surreal. E aí acabou que acho que o melhor jogador brasileiro na Europa hoje é o Bruno Guimarães, ele bateu de frente com o Bellingham. É, acho que ele e o Paquetá têm jogado bastante bem. Mas, de qualquer forma, qualquer um perderia pro Bellingham. É, é Bellingham, né? É Bellingham. E o Paquetá não tá na Champions, então nem poderia... Sim, nem poderia estar aqui. É... Rodrigo ou De Bruyne? Rodrigo ou De Bruyne? É. Tá machucado. É, considerando se fosse lá no mundo ideal, eu ainda iria de De Bruyne. É, acho difícil, né? Rodrigo bater o De Bruyne. Já que a gente botou lá no Militão e a gente tá projetando o mundo ideal pra amanhã, e aí se é pra amanhã, esses ETs aí iam consertar o De Bruyne, não é? Pra esse jogo intergaláctico, a gente teria licenças poéticas. Então, De Bruyne. É... Rafinha ou Saka? É, eu acho que, assim... O Rafinha também se machucou, hein? O Saka passou um tempo machucado, o Rafinha também, mas acho que, conceitualmente, o Saka é mais jogador do que ele e já foi na temporada passada. Mesmo que a reta final tenha sido até boa pro... pro Rafinha, assim... Eu acho que no mundo ideal... A reta inicial também foi boa pro Rafinha. Boa, boa. Mas com grana... Foi boa, tá machucado. É. Com acesso... Se tivesse um Barcelona normal, eu não sei nem se o Xavi estaria contando com o Rafinha, porque, assim, ele já disse e, claro, ele não é chegado, né? Pois é. Enfim. É Rafinha ou Saka. E se o De Belen não tivesse ido embora, ele é... Não, eu também acho, mas, assim, ele não seria instulado. Inclusive na seleção, eu acho que ele entrava. Também acho, acho. Até que ele joga mais na seleção. Ele não seria instulado do Barcelona se o De Belen não tivesse ido embora, né? Provavelmente. É. É Rafinha ou Saka? É, eu vou de Saka. Eu acho que o Saka tem mais ferramentas, vive um momento melhor, acho que tem mais alternativas. Acho que o Rafinha... É... Deu o salto lá do Leeds pro Barcelona e acho que esse salto não foi como a gente imaginava. É... Acho que o começo dessa temporada era até promissor, mas acabou que se machucou, deu uma freada nisso. Até na seleção mesmo, né? Ele foi convocado depois e jogou muito bem, especialmente contra a Bolívia. E aí machucou, deu uma freada. Saka? Agora vai dar ruim, tá? Vinícius Júnior contra a Kylian Mbappé. Hoje, acho que o Vinícius não fez bons jogos nessa data FIFA, muito pelo contrário. A avaliação dele mesmo, né? Ele jogou mal nos dois jogos. Mal. No jogo contra o Uruguai, ele chegou a dizer... Eu diria que ele foi muito mal no jogo. E o Mbappé, ainda que tenha um ou outro jogo que ele não tenha aparecido, perde um gol aqui, outro ali. Mas a temporada dele é uma temporada boa, bem melhor do que a do Vinícius, até porque não se machucou o Mbappé hoje. A gente tá gravando aqui, a gente ainda não tem a confirmação da lesão do Neymar, tá? Da gravidade, mas a tendência é que seja uma lesão um pouco mais complicada. Pelo que a gente viu das primeiras imagens, das primeiras falas do médico e tal. A seleção precisa pensar numa forma que o Vini seja mais protagonista do time? Não o Tedroimar? Acho que é um jogador que a gente espera que ele seja protagonista. Se ele foi protagonista do Real Madrid na temporada passada, ele pode e deve ser protagonista da seleção. Agora, ele precisa acertar mais, ele precisa parar de talvez parecer meio ansioso, meio nervoso para fazer as coisas acontecerem. Tem que jogar de forma um pouco mais natural. Porque me parece que ele tá sempre meio pilhado para as coisas acontecerem e acabam não funcionando. Vini ou Kylian, que você não simpatiza muito. Vamos ser sincero aqui com o povo. Não deixo misturar na avaliação. O Kylian é muito especial. Eu fiz, inclusive, um polêmico desses dias, Mbappé ou Henri. Eu acho que ainda é o Henri, mas eu acho que as discussões vão chegar cada vez mais próximas. Em termos de seleção, o Mbappé já é maior que o Henri. E em clube é que a história do Henri na Premier League é muito especial. Porque o Mbappé caminha para ser o maior líder da história das Copas. Acho que isso deve acontecer. Já são 12 gols em duas. Ele vai jogar mais duas no mínimo. Ele já passou platinia agora na seleção francesa. E ele vai pegar o Giroud já já. Ele vai ser o... Tem o Griezmann no meio do caminho, mas é o que tudo indica. E o Mbappé faz tudo isso com muita facilidade. Ele não é só a força física, ele não é só a velocidade. Ele é muito mais do que isso. E assim, eu acho que conceitualmente ele é mais jogador que o Vinicius Júnior. E a temporada dele... O Vini teve lesão também. O PSG não ajuda lá, mas o homem é brabo. Esses dias você fez um... Tipo um jogador ideal, não teve uma coisa dessas. Era no confronto Milan e PSG, eu botei várias características do Mbappé. É que eu acho que o resto da galera, não sei se sabia, que podia botar mais de um mesmo cara. A produção ficou na dúvida. Aí depois disse que podia, eu saí botando o Mbappé. Em tudo? É, quase tudo. Ele perdeu... Acho que o drible foi... Deu o Rafael Leão, liderança perdeu pro Marquinhos, perna esquerda pro Thaynandes, o resto deu tudo. Cara, mas ele é bizarro. Ele é bizarro, ele é bizarro. Não. Aí tem o Inhaka também pra voltar, ele também. Preguiça de marcar, eu ou ele, ele. Porra, não tenho nem dúvida. Eu, ele ou Beltrão, Guilherme Beltrão. Eu, ele ou Guilherme Beltrão. Tu é doido, né, Thayn? Ninguém corre menos pra trás que o Mbappé. Nenhum mundo. Ninguém. Nem eu, nem ninguém, nem ninguém. Não existe, sério, pô? Gabriel Jesus, se ele resolver na frente, galera, acho que perdoa. Gabriel Jesus ou Halland? Ai, é complicado. Apesar do início da temporada do Jesus, isso é bem bom, né? É. Porque o do Halland segue lá o... Assim, não é a melhor versão do Manchester, ainda a cobrança ali. Ah, passa em branco aqui, ali, não sei o que e tal. Mas, porra, o que ele fez na temporada passada... É, ele tá passando mais em branco do que a gente imaginava. Pois é, então. Mas é Halland. E na comparação... Até porque os números são bons, se eu não me engano, são... Sim. Nove gols na temporada, então, assim, números bons. É, eu acho que essa fatalmente vai ser menos do que a passada. É, é muito difícil repetir aquilo ali, eu acho, né? Por quê? Não, porque eu acho, as pessoas vão aprendendo a jogar contra, tem a cobrança, o Sarrafo sobe, tem várias paradas ali, né? O City parece que no começo da temporada não tá tão bom quanto tava. Ele tá sem De Bruyne, que a grande conexão da vida do Halland... Foi o De Bruyne. Na vida dele, no City, de uma temporada, era com o De Bruyne, né? Mas e o De Bruyne tá fora até o ano que vem. De Bruyne tá fora até o ano que vem. O Julien Alvarez tá pegando ali algumas bolas que talvez fosse pra ele. O Gundogan foi embora. O Gundogan foi embora. É, queria dizer pra vocês que assim, porque o Militão, a gente teve disputa, mas só o Militão de brasileiro. todo o resto... Todo o resto... Que eu achava que podia ter rolado. É... O Gundogan e... E... Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, isso. Vocês querem mudar pra ficar menos feio? Botou o Gabriel Magalhães aí? Não, não queremos. Tem certeza que dá tempo negociar isso aí? Não, acho que não. Mas eu acho que isso aqui... E eu pensei nisso quando a gente fez... E o treinador não tem, né? Na Tampa não tem como. Não tem brasileiro. Não dá pra adaptar não o Silvinho na Albânia contra a Guardiola. É... Quando a gente fez o pós-jogo de... Do Brasil contra o Uruguai e eu falei das individualidades não estarem tão bem também na temporada. Diferente do que foi a temporada passada que eu acho que começou e a gente estava muito empolgado porque a galera estava bem e a gente estava próximo à Copa, né? A Copa era... Tinha muita gente jogando bem. Pois é. É só Militão, tá? Ter Stegen, Militão, Rubem Dias, Ruti, Gertel, Hernandes, Rodri, Bellingham, Kevin De Bruyne, Saka, Mbappé e Haaland. É... Uma coisa de Alemanha, Portugal, Inglaterra. França. É... E só o Militão do Brasil de fato. Chamada Embaçou. É a realidade atual. É o Chamada Embaçou. É a realidade atual. Tchau pra vocês. Beijo, até a próxima.